E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e vou galera, estamos aqui com mais um jogo de terror do McDonald's porque hoje galera, iremos sobreviver ao ataque do McTonight. A gente estava em casa de boa assistindo TV quando de repente passou aquela propaganda deliciosa do McDonald's que fez a gente ficar com muita fome, então a gente parou tudo. A gente pausou o filme e fomos ao McDonald's no meio da madrugada. Esse daqui é McTonight e bom, a gente pode jogar o modo normal ou também tem esse botão aqui que é o modo bomba. Eu não faço ideia do que é o modo bomba, mas vamos jogar o modo normal porque precisamos sobreviver a essa criatura terrível. Encontre os 10 McLunch Feliz, ok? Procure por McLunch Feliz em locais como gabinetes, dentro do lixo, qualquer coisa para coletar. Beleza, e cada vez que você coleta o seu inimigo vai ficar mais rápido e mais difícil de escapar. Beleza, você pode ativar a visão noturna, ok, para ver os inimigos, beleza. E a gente pode se esconder nas caixas de lixo, ok. A gente pode coletar posters também para pegar o jogo em 100%. E vambora, galera, essa daqui é a versão 1.0, é a nova versão do jogo. E vamos lá, visão noturna. Rapaz, beleza, dá para ver onde ele está. E o que é isso daqui, é um McLunch Feliz? Ah, já é um McLunch Feliz. Beleza, e assim, eu não consigo tirar o óculos de visão noturna, minha gente. Uma vez que está em mim, eu não consigo tirar. Deixa eu pegar aqui o pôster, beleza. Enquanto isso, o McTonight está ali do outro lado. Então, assim, vamos dando a voltinha. Vamos ver se a gente pega todos os lanchos que estão fora do McDonald's. E aí a gente começa a dar aquela averiguada, galera. Só que eu vou esperar o efeito do óculos passar, minha gente, porque eu não consigo ver nada. Beleza, o óculos está carregando, perfeito. Já encontramos três lanches. E será que a gente entra, galera? Deixa eu pegar aqui esse pôster. Ok. Ai, meu Deus, cadê o McTonight, galera? Ele está lá fora ou ele está dentro? Eu não sei, mas vamos dar uma olhada aqui. Beleza, a gente tem que começar a ver todo o lixinho. Toda privada. Beleza, eu não sei o que era aquilo. Eu espero que seja só a sombra. Ok, tem um aqui, beleza. Alguma coisa aqui dentro? Nada. Estou escutando o passo, galera. Estou escutando o passo. Ok, vamos com cuidado. Beleza, não dá para abrir aquela porta. Tá, cadê ele, minha gente? Vamos primeiro ver esse daqui. A gente dá uma olhada lá por fora. Ai, meu Deus, que susto! Beleza, pega isso. Ok, ok, ok. A gente consegue tirar agora daqui? Beleza. Pô, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Tá, eu não sei onde está o McTonight, galera. E para mim isso daí é um pouquinho assustador. Tá, ele está lá fora, ele está lá fora. Beleza, a gente tem que ficar longe dele. Essa porta aqui está trancada. Isso daqui tem uma estátua de ouro, beleza. Tem aqui mais um lanche, perfeito. Mais um lanchinho por aqui? Não, beleza. Estou escutando passos? Será que a gente usa? Eu vou usar o óculos. Tá, ele está ali na esquerda, galera. Olha só, tem aqui, tem estátua também. Pega mais outro lanche. Beleza, faltam três, galera. Faltam três. É, porque ele está aqui dentro. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não vem aqui, não vem aqui. Ok, ele está muito perto, galera. Ele está muito perto. Então, assim... Fecha a porta, fecha a porta. Beleza, ele está indo lá fora. Ai, meu Deus, não vem aqui, não. Não vem, não vem. Beleza, eu acho que agora é o nosso momento. Agora é o nosso momento. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pega mais outro. Beleza. Tem outro aqui, ó. A gente pega um aqui. Beleza. Só falta mais um. Não, 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 não. Não me vê, não. Não me vê, não. Vai pra trás. Vai pra trás, por favor. Ok. Ok. Pegamos o último. Pegamos o último. Eu não estou mais com fome. É melhor voltar pra casa. Ah, nossa, eu acabei de ter uma ideia. Ok, um sinalizador pra quê? A gente vai pedir ajuda? Ajuda! Ó, o McTonight. Ele, não. E aí, caiu em cima dele. Ele pegou o fogo. E a gente cozinhou o McTonight. Muito bom, muito bom. É o McTonight. Isso aí, galera. Arrasamos. Conseguimos completar esse jogo. Mas é claro que esse jogo, ele tem aquele teor de comédia. Então, galera, a gente vai ter diferentes finais com coisas malucas acontecendo. Então, um dos finais é se a gente perder. Então, vamos entrar direto no McDonald's. E a gente vai conversar com o McTonight. A gente vai ver... Ô, Mc. Vamos conversar, meu querido. Vamos ter um diálogo aí, por favor? Você vê que a gente nem precisou se esconder, né? O Feberes aqui já está treinado. Ô, Mc... McTonight. 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 Que musiquinha boa, né? Vem cá, McTonight. E aí? O que você vai fazer comigo? Vê aí se ele deu uma porradona na gente. E aí? Ai, meu Deus. Ah, ele está dando risada. Ele tem uma arma. Não! Ai, meu Deus! Ele me deu um tiro, minha gente. Maldito McTonight. Final ruim. McTonight matou você. E você nunca mais vai comer o lanche do McDonald's. Eu não sei porque eu ia falar hambúrguer de Siri. Mas agora, minha gente, que tal a gente testar o modo bomba? Um modo mega explosivo que eu não faço ideia do que vai acontecer. E olha só, galera. Eu nem consegui fazer o 100%. Eu peguei 64% das coisas. Mas, bom, modo bomba. Ok. Tem uma dinamite ali explodindo. Eu não estou entendendo. Isso é em cima do McDonald's? A gente vai invadir o McDonald's? Ok. Encontre 10 no total de 5 minutos. Ai, meu Deus. Uma bomba foi ativada. Você tem 10 minutos para pegar 10 lanches. Se você não conseguir a bomba, vai explodir. Colete baterias para pausar o timer por 10 segundos para ajudar você a coletar os lanches. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê esses lanches? Cadê esses lanches? Então, é sobrevê do McTonight. E também... Ai, ele está aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essa musiquinha é doida. Viu? Essa musiquinha é doida. Consegui pegar pela janela. Vambora. Vambora. Será que vai pegar aqui pela parede também? Dá para pegar pela parede, minha gente? Rapaz, ó. Estão pegando tudo pela parede. Vambora. Tem um lanche aqui em cima? Não tem mais. Tem um lanche atrás da parede? Ih, aquilo ali eu vou ter que pegar mesmo. Ok. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos tentar fazer o speedrun do lanche, galera. Speedrun do lanche. Eu acho que essa visão noturna aqui é bem roubadinha, viu, galera? E, pô, na visão noturna eu já quase peguei todos os lanches, galera. Não é mesmo? Ó, tem um para cá. Beleza, eu não consigo. Tá, eu vou ter que abrir o negócio com o pé de cabra. Então, com licencinha. Cuidado com o jump scare. 3, 2, 1 e pumba. Beleza. Você não me engana mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Abre, abre. Ok. Abriu, abriu, abriu. Liberou, liberou, liberou. Belezinha. Cadê o lanche? Cadê o lanche? Cadê o lanche? Tá aqui. Alguém estava fritando um lanche. Beleza. Aqui tem um ketchupzinho. Tem algo aqui? Essa porta ali não abre. Aqui, tem algum lanche aqui? Tem lanche aqui. Beleza, só falta mais um. Tem uma bateria? Uma bateria. Beleza. Eu tô tentando até pegar mais os colecionáveis, viu? Tá, e só falta mais um lanche. Cadê o último lanche? Tem uma bateria aqui. Beleza, eu posso interagir com isso. Ó, aqui, mas não tinha nada dentro. Eu acho que eu vou ter que usar o nosso óculos de visão noturna, galera. Já tá logo ali no cantinho. Beleza. O McTonight tá vazando. Ele tá aqui dentro ou ele tá lá fora? Acho que ele tá lá fora, não é? Ok, e agora? McTonight, é isso. Eu venci. Eu peguei todos os lanches. E agora você vai explodir. Muito bem, galera. Rapaz, esse jogo é muito doido, viu? McTonight, eu preciso pegar todos os easter eggs. Por favor, mantenha a distância de mim. Mantenha a distância de mim. Eu quero mais posters. Eu quero mais colecionáveis. Eu quero mais segredos. Ok, ele tá lá pra trás. Beleza, tem alguma coisinha aqui nas mesas? Não. Eu vou deixar todos os lanches pra trás, viu? Eu só quero... Opa! Ai, meu Deus. Beleza. Eu só quero os colecionáveis. Eu só quero os colecionáveis. Beleza, pegamos mais um. Ok. Ai, meu Deus, não vem pra cá, não. Não vem pra cá, não. Não vem pra cá, não. Sai daqui, McTonight. Vai embora, McTonight. Será que se ele me matar os colecionáveis? Conta? McTonight, me dê um abraço, meu querido. Eu aceito o meu destino. Beleza, ele pulou em mim. E agora, galera, está na hora. Nossa, terrível morte. Não faça isso. Não. Não atira. Ai, no meu coração. Não, McTonight. Você acabou comigo. Mas e aí, será que a gente aumentou pra 100% dos colecionáveis? Ou será que falta mais uns aí, hein? Olha aí, galera. Conseguimos aumentar para 82%. Ou seja, acho que deve faltar mais dois segredinhos. Mas, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Fala ou bate aqui. Tchau. Fui.